A festa é ali, no cimo da colina Mas como é que vamos conseguir subir até lá em cima, Dora? Olha, está ali o Dico e o seu espetacular é ali cá no costero Dico e Dico Stop! Can you give us a right to the party? Of course, I'm going to the party too O Dico vai dar-nos boleia porque também vai para a festa tonta Let's go Sim, suspeita-se Para não perder riscos O Dico fala em inglês E para o Dico subir, vamos dizer em inglês Up! Conseguem dizer Up? Digam Up! Outra vez Mais alto Ups! Oh não! Vou ver hoje para ficar sem gasolina E raiva stabscola E raiva Roberta Daqui Tchau, tchau.